Música Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é uma sobremesa de gelatina Super fácil de fazer, bem rápida e fica bem saborosa Eu tô usando a gelatina de uva, mas pode ser feita com qualquer sabor de gelatina Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Esta receita é assim Eu faço duas caixinhas de gelatina Eu sempre faço do mesmo sabor, mas não necessariamente tem que ser do mesmo sabor Eu gosto de fazer do mesmo sabor porque elas ficam com o mesmo tom de cor A gente faz duas caixinhas separadas Aqui tem uma caixinha, aqui eu fiz a outra caixinha A gente faz conforme as instruções da embalagem E uma delas a gente deixa assim, normal A outra caixinha Eu vou colocar No liquidificador E vou colocar a metade de uma caixinha de leite condensado É só a metade, gente Se a gente colocar a caixinha toda vai ficar muito doce Quando a gente vai fazer este processo, ela tem que estar fria Não assim gelada já pegando consistência Esta aqui eu coloquei um pouquinho na geladeira Ela já está fria normal Mas ela ainda está líquida Ela não pode estar quente Agora eu vou bater esta aqui Agora eu vou colocar nas tacinhas Primeiro esta que eu coloquei o leite condensado Coloco mais ou menos a metade E agora eu vou colocar esta aqui Eu não vou mexer Eu vou só colocar e deixá-la quietinha, paradinha Para levar para a geladeira Agora eu tenho que levar para a geladeira E deixar algumas horas na geladeira Então esta foi a minha receita para vocês de hoje Se vocês gostaram, dê seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Um beijo em cada um de vocês Um beijo em cada um de vocês A CIDADE NO BRASIL